Bom dia pessoal, mais uma trilha hoje, hoje a gente vai fazer pedra bonita frente a pedra da gávea O que é pra fazer, Rodrigo? O que é pra fazer aqui no Rio de Janeiro? Então, estamos aqui na fila agora, pra gente subir aqui Então pessoal, tem que dar o nome aqui E agora é só subir a trilha A gente veio lá de baixo Chegamos aqui na primeira guarita, então a gente vai subir pra trilha agora Flamenguista, tá falando 10 metros aqui, mas não é isso não, é meia hora mais ou menos Olha, tem um banheirinho aqui, 3 reais Nossa coisinha Nossa coisinha Não, banana é como se fosse frango, cara Caraca, pertinho Tá só frente, tô com medo Caraca, banho de tampa Caraca, mano Você envia pra mim, eu sei que tem câmera boa aí Tô, 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 tô Caraca, velho Quando eu crescer, eu quero pegar ele Olha a galerinha aí, ó Olha lá, a galerinha me pegou, ó Olha lá, galerinha 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 Caraca, que massa Caraca, que massa A gente veio pela esquerda A gente veio pela esquerda Chegamos Seu óculos solta, dá aí, óculos Olha lá, lá embaixo Que tal, tchau Que tal, tchau Tchau Amém Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal